E não esqueçam de conferir a entrevista com o Niara de Oliveira, que tem aqui no canal, sobre o livro Histórias de Morte Matada, Contadas Feito Morte Morrida, uma entrevista dessa obra incrível que a Niara, junto com a Vanessa Rodrigues, publicaram, da editora Drops, sobre a narrativa dos feminicídios na mídia brasileira. Muita pesquisa, gente, e fundamentação. Quem estuda masculinismos, quem estuda misoginia, precisa ler este livro. Então, vá conferir a entrevista aqui no canal, hein? É só colocar o nome da Niara que você já vai achar a entrevista na rede de busca aqui do YouTube. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto